Música 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 Glória a Deus, glória a Deus Podeis tomar assento, mas glorificando ao Senhor Música 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 Aleluia! E te digo, não devas, não devas, porque eu te sustento na maçulicária, eu sou o Deus que tem que me sustentar, na maçulicária, e tenho a saudade, na maçulicária, tenho a saudade, na maçulicária, e tenho a saudade, na maçulicária, e tenho a saudade, na maçulicária, e minha aliança. Aleluia! Meus irmãos, Deus está aqui. Se você não sentir aí alguma coisa acontecendo toda a vida, a presença de Deus é tremenda aqui. Eu estou arrepiado aqui esta noite. Nada disso me assusta, porque eu sou perfeito hospital. Eu sei quanto é Deus que fala Antes de nós começar a pregar Pastor, permita Eu tenho 55 anos de crente Eu não sou um menino O Davi me conhece, Liliana E quando estava sentado ali, pastor Quando se apresentava aqui o seu gênio e sua filha Escutem Eu tive uma visão Sim, difícil, devem saber Difícil Deus me mostrar alguma coisa Difícil Ele me mostrou, pastor Uma plantação de trigo Grande Escuta o casal Escutem Uma plantação de trigo Amarelo Eu escutei uma voz Que diz quem é que vai colher esse trigo E quando escutei aquela voz Quem é que vai colher esses trigos Eu vi você Eu vi vocês dois No trigo, o trigo cresceu tanto Que não tinha caminho pra ninguém passar Eu vi vocês dois entrando no meio do trigo E abrindo o caminho E com as mãos Não com máquina, com mãos Vocês iam quebrindo o trigo Vocês iam quebrindo o trigo Colhendo e ensacando Só vocês dois E você sorria Colhendo 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 E eu quero dizer Esta noite a vocês Irani Será uma escola Por pouco tempo Porque o senhor Perderá Sua filha De morar perto Prendi E a senhora Também Porque Deus me mostrou Uma grande obra Que você E ela Dirigindo Um grande rebanho E isso não vai demorar Porque Deus Tem pressa É isso que Deus mandou Eu falar aqui Esta noite E a igreja de Irani A partir de hoje Se não acontecer Não é Deus que fala Na minha boca Nunca mais Será A mesma Irani Será conhecida Como celeiros De missionários O mundo Conhecerá Irani Como celeiros De missionários Quem acredita Levanta a vela Abra a boca E dá o glória Que esta noite Está chorando E cumprindo A igreja Com a paz do senhor Jesus Amém irmãos Amém Tem coisas Que Deus fala Para a gente Tem coisas Que Deus fala No geral Para todos ouvir Mas tem coisas Que Deus fala Tragênico E hoje Quando foi Mais ou menos Cinco da manhã Cinco e quinze da manhã O senhor me despertou Eu Me senti Minha esposa Contando Cobertura De cima de mim Acho que era uma pessoa Que estava Em frio Mas eu estava acordando E o que passou Foi usado Por ele falar Comigo hoje Só eu sei Deus Deus Me despertou Para orar Ele foi Me derou Mas com a certeza Da vitória Com a certeza Da vitória E Deus Confimou Que essa noite Estou muito feliz Eu sei que Deus Tem muitas coisas No culto Que vai acontecer Mas se acabasse O culto Para mim Agora Eu já ia E Deus Fala comigo Às vezes Deus fala Com tanta gente E a gente Pensa no culto Bem para falar Com a gente Você quer ouvir Deus falar Você quer ver Deus falar Com você E glória a Deus Deus fala comigo Estou muito feliz Irmãos Muito feliz Que Deus fale Com você também Continue Fale com você Eu gostaria Que você abrisse O coração E glorificasse A Deus Congresso Em missões É festa É alegria É choro Vamos cantar um livro Que fala Sangue na arena Presta bem atenção Na lenda desse louvor Olha quantas pessoas Morreram Por amor evangélico E não negavam A fé de cristão É uma vergonha Nós Se comparar A igreja punitiva Eles morriam Queimados Jogados As leões Queimados Em praça pública Mas não negavam A fé de cristão Nós somos Muito manhosos O que eu falo Nós é nós Até que eu Você Nós Qualquer fofoca Que levou Enquanto a gente Eu não vou cantar Irmão Vamos se converter Vamos nos converter Se fala mal de você É porque você Está incomodando E Deus colocou você Nessa terra Para incomodar O inferno Os invejosos O seu foqueiro Deus colocou você Para isso Presta atenção na letra E se puder Glorifique ao Senhor Sangue na arena Faça desse culto Como se fosse o último culto Da sua vida Aleluia Aleluia A plateia esperava o começo do show Era um show diferente Porque ali muitos crentes morreriam por amor Alguém dava um sinal E se abria o portal E soltava os leões Era assim, ó E ali terminava a fiel caminhada Dos nossos irmãos A plateia gritava Os leões atacavam E morria A poeira baixava E o corpo tampava Mas o cristão que morria Morria Porque não negava Jamais sua fé Tontava na terra De forma cruel Mas diante de Deus Continua de pé Atei 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 Aleluia 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 Escute, escute A praça O contado E muita gente Aguardava A morte de um cristão Era assim, irmão Amarrado no poste Para ser queimados, por causa da pregação. O fogo era aceso, e o crente morria, exaltando ao Senhor. Aleluia! Mas a cinza do crente, espalhada na terra, é a compandação. Cada boca de sangue, caída na terra, era como semente. Aleluia! Pois aonde caía, já nasciam milhares de crentes. Por isso, é que a igreja cresce, ninguém pode impedir. Quanto mais perseguida, multiplica os fiéis. Quem persegue a igreja, não fica de pés. Cada vez que eu me lembro da história, eu já... E por mais que inimigo tentasse, e até sangue, o inocente derramasse. Não podiam impedir o evangelho, de chegar aos corações. Cada vez que me lembro da história, eu resisto, e as lágrimas rodam. Não podiam impedir o evangelho, de chegar aos corações. Aleluia! Não podiam impedir o evangelho, de chegar aos corações. De chegar aos corações. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu, meu irmão, pastor Abim, nós tivemos o privilégio de nascer na igreja. Nós fomos criados no banco da igreja. A mãe nunca deixava nós em casa. Com cinco anos de idade, Jesus batizou com o Espírito Santo. Aleluia! 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 Hoje tenho a paz, quem tem, paz do meu Senhor, paz que satisfaz pelo seu amor. Hoje tenho Jesus, quem tem, quem tem, em meu coração, hoje vivo feliz, porque tenho com Deus comunhão, com Deus comunhão. E Deus nos deu o privilégio, irmão, de gravar 25 TVs, 11 DVDs, é o Senhor que faz isso. Sabe o que me alegra, pastor? Estou cantando e pregando. Obrigado. Quem falou agora, menino? É mesmo, obrigado. Agora, menino, está pregando e cantando, tem um congresso, é assim que Deus faz. Todos os nossos filhos, os nossos médicos, estão olhando para você, para mim, e amanhã eu quero ser igual no bolo. Por isso nós não podemos errar, nós não. Nós temos que comer fé e dar mel ao pastor. Os filhos estão assim, ó, quero pregar igual ao pai. Hoje, 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 pai, que eu não só vou almas aqui, então, tem o caminho, pai, para mim, o negócio é almas. Não é fama, não é dinheiro, o negócio é almas. Uma igreja que ainda apenas tem almas, é uma igreja que cresce, incansávelmente, almas. Eu tenho dito para Deus, Deus, eu me dei almas, saio do ovo. Eu não quero ser um infrutífero na alma. Eu quero ser um crente frutífero. Não quero chegar diante de Deus com as mãos vazias, o pastor da vida. Tem uma dupla aqui que gosta de cada nossozinho, tem? Todo mundo já sempre tem uma dupla, duas, né? Um dia foi cinco duplas, cada dupla, né, meu Davi? Um goliado, né? O que eu tenho aqui, o Torvírez Juscelino, é isso, né? Não, porque eu estou todo nossozinho, né, pastor? Podemos cantar? Vem cantar com a gente, então. Vamos falar de conhecimento todo nossozinho. Tem algum amigo. Vamos ver, vamos ver se vocês conhecem. Tem mais dois microfones. Tá aqui, gente. Suas promessas não falham. Olhem pra mim que eu quero avisar. Se Deus um dia prometeu alguma coisa pra você, durma, roca e barra. Deus vai cumprir cada palavra de Deus por adeus. Deus vai cumprir cada palavra de Deus por adeus. É pra você essa mensagem, ó. Vai. Você ouviu alguém recevendo por aí que eu te esqueci Mentira do diabo. Não te esqueceu. O que isso fez você se preocupar em paz? Alguém falou que vou fazer de tudo pra você não ir em frente É isso, vem você pensar que não consegue É bem melhor voltar a dar Sim, só Meu filho, estou aqui novamente Falo com você Com você, com você, com você Todas as promessas que um dia eu te fiz O que eu tô certo, todas elas eu cumpri Prometi cuidar de ti E tu sabes muito bem que estou cuidando Se não fosse aquele grande livramento que eu te dei Você não resistiria mais Se levantou contra ti E aqueles que vocês estão pisando Não se preocupe porque eu só te olhando Só mais um pouco e vão ver que já vai ouvir Por que? Minhas promessas vão envelhecer Minhas palavras eu pego pra cumprir E todas as pedras que me exaltam Vou ser listada pra você Não se preocupe com os momentâneos E quem se conhece, deixe eu trabalhar Eu te conheço e sei a tua história E vou te abençoar Aleluia E não viava Vai, Aleluia Aleluia É uma honra que pode estar com essa culpa Aleluia, Deus, Senhor, é demais Aleluia São os homens que a gente adivinha muito É você essa mensagem Você ouviu Alguém dizendo por aí Que eu te esqueci Isso fez você Perder o sono Alguém falou Quem te separou Foi o homem Não tem nada a ver comigo Aí o Inês fala assim Vai dormir tranquilo Irei provar Quem te Só confiei Aí, pastor Separam Gente lhe esqueceu Tocando em Sua família Tá vendo? Salvaram de você Quando souberam Em sua mesa Já chegou a faltar o pão Levante a cabeça Não olhe para isso Continua lutando A vitória que você precisa Está chegando Não resista Vai em frente Lute um pouquinho Vai Minhas promessas Não me interessam Minhas palavras Eu vejo pra cumprir E todas as pedras Minhas trouxas Minhas trouxas Minhas palavras Minhas palavras É um belo pra cumprir E todas as pedras Que estão lançando Você me deixam Você me deixando Para você subir E não se preocupe Lhe dou os comentários E quem se merece Vem se eu trabalhar Eu te conheço E ver a tua história E vou te abençoar E vou te abençoar E vou te abençoar Tomara que os cantores Cantando nossos hinos Uma marca Tem gente que passa E é esquecido Nós temos que passar E ser lembrado Vamos continuar Levando essa palavra E o mais importante A bandeira Do calvário No mais alto do pódio Sabendo que nós não somos nada Ele é Ele pode Ele é Eu estou contando pregadão E quando a gente Não dá uma parinha Aqui nos dias Nós gravamos dois CDs Matando saudades Sabe o que eles dizem Que ninguém canta mais Nós desgatamos Gravamos dois CDs E um DVD Então canta assim Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Eu era Gravamos também Por onde Jesus passava Aqui na terra Seguia Após seus passos Grande multidão Viam de todas as partes Onde Ele estava Dava Alma ferida Amor e perdão A luz Inacessível Do Salvador Iluminava o caminho Por onde Ele andava As tempestades Desta vida Se desfaziam E eu Gravamos Jesus Nazareno Alma cansada A minha casa Olha o mar Olha o mar Vermelho Olha o mar São 20 anos Escolhendo a meta Quem é a paixão da vida? Mas eu quero que eu Vida a Liliana Para cantar O novo outro Paixão da vida Porque eu estou com vontade De pregar Deus vai Racoalhar Nossas vidas Irmão por favor Nem pisquem hoje Porque Deus Vai falar Muito forte Aos nossos corações Aguenta firme aí Davi Liliana Quero saudar Na igreja Uma paz do Senhor Amém Estão felizes Desta noite? Estou muito feliz Desta noite Esta igreja querida Passando de chão Se expor A família Deus abençoe vocês E Jesus está na casa Eu fiquei muito feliz Pela vida Do gêmeo Do pastor Da filha Está lá Deus abençoe A vida de vocês E a caminhada é longa Mas não desisto Porque a bênção também é grande Amém Muitas almas Vocês vão ganhar ainda Para Jesus Eu estava ali na cadeira O pastor falando Da contribuição E me veio o coração Ajudar Esse casal maravilhoso E eu e Davi Já ficamos assim Como é que é a esposa? A esposa olhou Já está aberto Falando juntos Estamos juntos com vocês Não só na contribuição Amém Irmãos Mas também Na oração Continuou Estaremos orando Para vocês Para o ministério de vocês Pelas filhas de vocês E creia Que a bênção É muito grande Amém Aleluia Pode contar com a luz Vamos adorar O Senhor Jesus Está gostoso Aqui esta noite Nós sentimos A presença de Deus O Espírito Santo O Espírito Santo Está na casa Enquanto Jesus Está na casa O milagre acontece Vamos ver Levanta a mão Amém Amém Glória a Deus Qual é a realidade Do meu Deus Seu aniversário Que carro ele usa Para andar na terra E que sapato Cabe no seu pé Quantos metros Tem a sua casa E em que faculdade Ele estudou Qual o valor Do seu patrimônio Qual o nome Do seu professor Ele ensinou A cronologia E em que dentro É muito mais Que baixa É ruim Na palma da mão Qual e asa Quanto mar E chama pelo nome Cada estrela Do céu Não Ele não dá A sua glória A ninguém Pois é bom de tudo E tudo ele tem Não aceita Só o que vai dar O que é contente Ele padece Ele padece Ele padece É Todo mundo ouro E da prata Tudo é seu E calculável É o tamanho Do meu Deus Ele não tem Ele é O próprio poder Por isso agora é bem Tudo aqui é bem O grande aqui é bem Aqui é tudo bem É pra ele É por ele É por ele É tudo bem Eu vim louvar A ele Quem falou Foi ele A promessa é dele Quem falou Foi ele E quem não comporta Com o que ele faz Vai reclamar Com ele Aleluia Aleluia Vamos ficar Vamos ficar Você que sabe Cante Aleluia Ele não dá A sua glória Ele tem Pois é bom de tudo E tudo ele tem Não aceita Só o que vai dar O que é contente Ele vai crescer É Dono do euro E da prata Tudo é ser E calculável É o trabalho Do meu Deus Ele não tem Ele é O próprio poder Por isso A sua glória Por isso A sua glória 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 É por ele É por ele É com ele É tudo bem Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, a promessa é dele. E quem não concorda com o que ele faz, vai reclamar com ele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concorda com o que ele faz, vai reclamar com ele. Eu estou conosco aqui esta noite, Deus abençoe pelo som, obrigado, assim está ótimo. Depois eu dou um abraço no técnico de som e um abraço para um profeta, é uma caminhada abençoada. Bom, ontem eu preguei sobre Lucas capítulo 16, hoje eu quero pregar sobre o capítulo 15. São Lucas 15, do versículo 3 até o 7. Eu disse São Lucas 15, do versículo 3 até o 7. Irmãos, enquanto você procura, nós fizemos um DVD para a família. Esse DVD é para aquelas pessoas que estão afastadas da igreja. Eu duvido ele parar para assistir esse DVD e não voltar para Jesus. Aqui a nossa mãe, a irmã e a irmã ouviram dar uma palavra ao nosso pai, é tremendo. Tem onze hinos, conta toda a nossa história e a nossa vida. Vem cá, o senhor, vai segurando, é para missões, depois vai vender para missões, tá? Fica aí. Aqui nós fizemos, nós cantando e pregando no Congresso de Missões, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, segunda e terça-feira, onde Jesus salvou 635 almas. Você vai vir aqui para a gente, plantando, escurto, horrível, gente vomitando câncer na hora da palavra, porque a palavra tem poder. Eu preguei isso por termos desanimadores do reino. Se você gosta de falar daqui, sabe. Para missões, para missões também. Nós fizemos o DVD também, matando saudade. Todos esses inandigos, a alma cansada, a colher dos passados, as coisas se abrocham. Quando o Jesus, isso é da sua mão para mim, está aqui, lindo, maravilhoso, missões. Vai ser abençoado aí. Nós fizemos cinco encontros de duplas evangélicas, alminéticos, no Brasil. É um sonho nosso. O primeiro encontro de duplas cantou a irmãos Viana, David e Viana, Joel e Israel, Anilte e Marlene, os herdeiros do reino, Milton César e André Cris, André e Felipe, e muitos outros cantores, missões. Fizemos esse encontro também de duplas, o terceiro encontro, onde cantou a Moisés Campos de Mateus, Rick e Renato, Rio e Shekiná, Daniel e Samuel, irmãos Viana, José Carlos e Ana Paula, Jacques de Talip e Davi e Ileana. Maravilhoso. Missões. 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 Quatro encontros de duplas. Olha quem cantou aqui. Irmãos Viana, Davi e Ileana, Joel e Iglesias, José Carlos e Ana Paula, José Ricardo e José Gouveia Eliel, Lázaro e Eduardo, Mipha e Cárida, que uma delas, o senhor já recolheu, Pai Glória. Estou cantando aqui quatro livros, belíssimo. Os Nazireu e Júli César e Marlene. Missões. Fizemos em Santa Catarina, em Barra do Sul, Santa Catarina, ou um encontro de duplas onde cantou Irmãos Viana, Adrião e Ademir, Davi e Ileana, José e Ricardo, Júli César e Marlene, os herdeiros do reino, José Carlos e Ana Paula e a Damares cantou dez lindos com a banda ao vivo. Missões. Irmãos Viana cantando em Camboriú, nos Gideões, missionário com o pastor Cezinho. Missões. Irmãos Viana cantando e pregando nos Estados Unidos. Missões. Aí. Depois você vê, quinze reais cada um, prova de missões, é a nossa oferta, por enquanto. Amém? E nós temos ali vinte e cinco CDs, ele custa quinze reais cada um, acima de dois é dez reais cada um, tá? Inclusive tem um ator de saudade, tem bem pouco, mas isso não pode ficar sem. É volume um e volume dois. O Davi e a Ileana tem três CDs maravilhosos também, lindos, com playback. O meu filho também gravou um CD lindo, José Carlos e Ana Paula, pra quem gosta de cantar, tá aí com playback. Você compra e nos ajuda. Retome a sua atenção na palavra, por favor. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo quinze, versículo três a sete. Diz assim, então, lhes propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo sem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove, e vá em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, pois, sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha. Diga a minha. Eu vou repetir, você repete após mim, tá? Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha. Ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Tome acento. Fecha a Bíblia, mas não fecha a boca e nem o coração. Lembra essa passagem bíblica? Preste bem atenção. Eu quero vos falar, acho que eu no tema, três coisas perdidas. Vamos falar comigo? Um, dois, três, já vai. Três coisas perdidas, só você. Vai, um, dois, três, já. Três coisas perdidas. A primeira coisa perdida, repete após mim. Ovelha perdida. Ovelha perdida. Dráquima perdida. Filho perdido. Vai. Ovelha perdida. Dráquima perdida. Filho perdida. Mais forte para terminar, vai. Ovelha perdida. Dráquima perdida. Filho perdido. Meus amados irmãos, quando Jesus fala dessas três coisas perdidas, porque naquela época era costume as pessoas criar rebanho de ovelhas em suas casas. Cada pai de família tinha algumas ovelhas para cuidar, porque da ovelha saía a lã, a carne e a carne e a gordura. Agora, a ovelha é o pior animal para se criar, porque a ovelha, ela é milte. O que é milte? Ela enxerga muito perto. Ela não enxerga longe. Por isso que a ovelha, ela não pode andar sozinha. Ela precisa de um pastor para cuidar do rebanho de suas ovelhas. E naquela época, diz o historiador, que havia uma mosca chamada a mosca do focinho. Essa mosca vinha em enxames e entrava no meio do rebanho e as moscas entravam no focinho das ovelhas, entravam nos ouvidos das ovelhas. Ainda bem que cada pastor que tinha um rebanho de ovelha para cuidar, ele tinha um vidro chamado repelente, óleo contra as moscas. Então, o pastor pegava aquele óleo repelente e derramava sobre a cabeça de cada ovelha. Quando a mosca chegava, encontrava a cabeça da ovelha enxergada de óleo, não pousava na ovelha. Porque quando pousava e entrava no focinho e nos ouvidos, ela morria, ela não se alimentava. Mas o pastor tinha sempre óleo para jogar na cabeça da ovelha. Por isso que o salmista vir, sendo pastor, ele se faz ovelha e diz, onde a minha cabeça com óleo e o meu cálice transcorre. Ainda existe em nosso meio, algumas moscas que querem invadir o rebanho. A mosca da fofoca, a mosca da inveja, a mosca da calúnia. Mas hoje aqui, a mosca pode até se aproximar, mas não vai pousar na cabeça desse rebanho. Porque aqui tem óleo, aqui tem óleo. Levanta a tua mão e dá glória. Eu gosto de pregar quando a igreja ouve a palavra. Tem gente que põe só quase um louvor. O louvor é só o cheiro da comida. Não se contente com o cheiro. A palavra é que nos mantém em pé. A palavra é que nos sustenta. É a palavra que nos dá o direito à entrada no paraíso. E a Bíblia fala, Jesus que narrou essa história, dizendo, Um homem tinha cem ovelhas. Um pastor tinha cem ovelhas. Era costume dos pastores naquela época, quando fosse recolher o seu rebanho para o abrisco, ele contava, era costume, porque ele contava que tinha muitos animais peçonhentos que matavam, que feriam as ovelhas. Então os pastores contavam. Esse pastor não foi diferente. Como se eu contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 89, 99. Espera aí, está faltando um. Escutem. Pastor que é pastor e sente falta de uma. Eu estou falando pastor. Espera aí, vou contar de novo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89, 99. Está faltando uma. Sabe o que o pastor fez? Deixou as 99 no abrisco. Chamou a mulher de meu bem, vem cá. Eu não vou tomar café hoje. Eu não vou almoçar hoje. Eu não vou dormir hoje. Enquanto eu não encontrar a minha ovelha perdida. Eu vou tirar meu brejo daqui, não se afrega não. E a Bíblia diz que ele saiu atrás daquela... Aquela ovelha perdida. Dizem comigo. Eu pego até se ligar um pouco. Pense. Ele foi atrás daquela ovelha perdida. Ele deixou as 99 e foi atrás daquilo que se perdeu. Pastor que é pastor, ele não se contenta com as 99. Ele está preocupado com aquela que não vem mais do culto. Aquela que não toca mais no conjunto. Aquela que não canta mais no ciclo do oração. Não é aquela que ele tem que ir atrás. O que ele faz? Deixou tudo. Irmão, em deserto, zero grau. Frio. E tinha muitos animais peçonhentos no deserto. Lobos, devoradores, serpentes, víboras. Mas o pastor não teve medo. Só se corre risco quando você está procurando alguma coisa de valor. O pastor deixou tudo e pegou o seu cajado. Porque pastor que é pastor ainda tem cajado. Estamos vivendo uma época de mercenários. Mas ainda existem aqueles que não matem mão daquilo que Deus chamou para fazer. Ele que saia a paz viva comigo nessa cena. Ele com o seu cajado procurando. É um pensamento de pregador. Eu tenho o direito de fazer isso. Eu penso que o pastor saiu gritando no deserto. Minha ovelha, cadê você? Porque a Bíblia diz que o pastor conhece a voz da ovelha. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Preste bem atenção. E de repente, parece que eu vejo ele escutar um gemido. Ele deu um sorriso de velha. O pastor conhece até o gemido da sua ovelha. Olhe para cá, não perca um minuto. Ele escutou o gemido e saiu atrás daquele gemido. De repente, ele encontra ela. Escuta. Ferida. O historiador diz que ela tinha quebrado as duas patas. Pela lei de Moisés, uma ovelha com as patas quebradas tem de ser sacrificada. Mas pastor que é pastor, não sacrifica a ovelha. Ele tem remédio para curar a ovelha que ele está cuidando. Quem mata a ovelha não é pastor. É mercenário. Eu estou falando ovelha. Eu estou falando pastor. Escutem, olha pra cá. Ele olhou ela. Ferida. Não tinha mais frango. Não tinha mais carne. Não tinha mais gordura. Pela ótica humana, não servia para mais nada. A não ser para ir para o matador. Quando o pastor olhou ela naquela situação, ele deu um sorriso e disse, Achei! A minha! Porque tem muita gente procurando a ovelha dos outros. Procure a tua. Aquela que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar. Achei a minha, ovelha, perdida. Sabe o que ele fez? Ele não se preocupou em sujar a sua roupa. Esse sangue. Deus passou por aí, julado. Sim, segura-se. Tem que marcar audiência para falar com eles e não consegue. mercenários! Quem tem ouvido, ouça. O que Deus está falando. Às vezes Deus me dá mensagem que é difícil de pregar. É difícil de ouvir. Mas quem tem ouvido, ouça. Eu estou pregando o pastor para ovelhas que vieram aqui esta noite feridas, machucadas. Tem gente aqui com feridas de anos. E hoje Deus vai curar você. Ele olhou ferida, machucada. Sabe o que ele fez? Mas, no português, bem claro, ele se agachou. No nosso português brasileiro, ele se abaixou. O que ele fez? Ele se abaixou. Olhou para ela. Olha para cá. Ele não deu uma banca. Olha para mim. Ele não disse. Você não canta mais no conjunto. Você não pega mais aqui na minha igreja. Você não toca mais na orquestra. O rebanho não é nosso. O rebanho é dele. Mas só temos que cuidar, porque ele vai pedir conta de cada ovelha que ele colocou nas nossas mãos. Ele não deu uma bronca nela. Sabe o que ele fez? Se abaixou. Pegou ela. Olha para mim. Vira comigo essa cena. Sem lã, magricela, esquelética, sem gordura, sem carne, colocou no ombro. Sorrindo. Ainda tem pastor. Levanta a tua mão. Colocou no ombro. Sujou toda a sua roupa. Pastor que afastou tem cheiro de ovelha. Colocou no ombro. Eu penso que no caminho ele vinha falando assim, ó. Pela lei de Moisés, eu tinha que sacrificar você. Mas eu vou curar você. Você vai voltar consigo da oração de novo. Você vai falar língua outra vez. Você vai cantar no conjunto outra vez. Você vai dar glória outra vez. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Levou para o rebanho. Deu colina. Deu água. Eu penso que as 99, eu fui olhando para ela e disseram assim. Se ela pudesse falar. Que bom que você voltou. Você estava fazendo falta na igreja. Você estava fazendo falta no circo de oração. Então, que bom que você voltou. E fez uma festa. Deixa eu correr aqui. A segunda coisa perdida. Jesus disse que uma mulher. Ela disse que quantas drachmas? 10. O que é drachma? Uma moeda. Uma moeda grega. Que tinha a foto do rei. Ela tinha muito valor. Ela disse que é 10. Ela perdeu uma. Ela ficou preocupada. Sabe o que ela fez? Primeira coisa que ela fez. Ela foi procurar. Segundo. Ela acendeu a luz. Só se acende a luz quando está escuro. Terceira coisa que ela fez. Ela pegou a vassoura e varreu a casa. Só se varre a casa quando ela está. Eu tenho uma mensagem muito forte aqui. E eu não vou levar para casa. Esta mensagem é para todos os mães que aqui. Nossas igrejas têm muitos valores perdidos. Moeda fala que valor. Quando essa mulher varreu a casa. Quando estava suja. Na sujeira. Não se acha nada. Eu tenho três filhos. José Carlos. Daniele. E Daiane. Três. A minha esposa. Ela tem o costume. Que quando ela vai fazer uma faxina na casa. Eu chego. Guarda-roupa. Estava aqui. Agora está aqui. Ela gosta disso. Mas sozinha. A minha esposa. Ela tinha o costume também. De cada semana. Colocar uma filha para varrer a casa. Para limpar a casa. Escute isso aí. Deus está falando aqui. Ir a mim. Escute. Eu tinha comprado um tapete para a minha sala. Pensa num tapete lindo. Eu tinha até ciúme do tapete. Porque tudo que você consegue. Com o suor. Com o teu dinheiro. Sofrido. Você valoriza. Não importa se é um busca velho. Se é um cojéu velho. Foi Deus que te deu. Costumado. Costumou. Aí aquele tapete era lindo. Quando o Simão chegar para visitar. O Simão era lindo. Você ia acabar com a cozinha. Para não sujar meu tapete. E parece uma coisa. Você chegava lá com o pé. Todos fugiram. Nós vamos lá pela sala. E eu fiz até um tapete. E pode fazer assim com o pé e não no tapete. Para sujar o tapete. E dali. Alguns dias eu estava viajando. Quando eu cheguei. Eu fugrei meu tapete. Eu cheguei lá na sala. Fia foda. Quando eu olhei no pão. O tapete estava tudo erguido. Olha para cá. Precisa bem atenção. O que Deus vai falar aqui agora. O tapete estava assim. Eu chamei a minha esposa. Eu falei. Meu bem. Aqui não chove. Não tem goteira. O que aconteceu? Irmão do céu. Quando eu levantei a ponta do tapete. A filha. Em vez de varir a casa. Juntar o bicho. Com a pazinha. E jogar na lata de lixo. Olha lá. Veja. Foi empurrando o bicho. O bicho da semana toda. Para baixo do tapete. Escuta. Não parece que. Não. 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 Aquela sujeira da semana. Embaixo do tapete. Quando ele disse. Meu irmão. Eu me assustei. Que Deus me trouxe aqui hoje. Em ir a mim. Para dizer a vocês. Muito forte o que eu vou dizer. Esse ano ainda. Deus vai levantar o tapete. Nada escondido ficará oculto. O Senhor vai me levar. A sujeira vai sair. E a glória vai levantar. Para essa casa. Levanta a tua mão. Só quem é que ele disse. Alguém já disse isso. Na mensagem para o amigo. Ei. Eu não vim pegar o que você quer ouvir. Eu orei. Vejo o oi de Deus. Eu indo para ir ali. O que eu prego lá. Prego isso aqui. Ei. Você está com um pecado escondido aí? Conta no dedo. Conta teus dias. Deus. Deus vai começar ainda na coisa antiga. Que estão tentando impedir o crescimento dessa lava. Esse ano. Deus vai limpar. E a glória será grande nessa garra. Assim que diz o Senhor. Estão indicados de mudança. Que Deus está limpar. Deus vai levantar daqui para o soco. São grupos de crente responsabilizados pela palavra. Apaixonados. Deus vai trocar muita gente aqui. Amando o ex. Vocês vão ver outra vez. Escutem. Jesus vai dizer a criança. Adolescente. Levantando em línguas estranhas. Deus vai começar a levantar jovens. Cheio da unção. Uma profeta. Ei. Tudo aquilo que deseja. O nosso coração. O Senhor vai parar esse ano. Mas primeiro. Ele vai limpar. Onde tem sujeira. A glória não permanece. Só entra o Espírito Santo. Onde não tem sujeira. Deus vai limpar. Deus vai limpar. Levanta a tua mão. Ele vai limpar. Difícil de ver. Mas meu coração está radiante. Porque estou falando tudo que Deus falou com o mundo. Amando o ex. Se até vocês quisessem alguém empregador. Que todo mundo ia pular. Gritar. Mas isso não resolve, irmão. Tudo isso é importante. Eu vim aqui como profeta. Profeta mesmo é compreendido. Não é entendido. Mas não tem problema. Não estou preocupado. Só sei que eu vou para casa tranquilo. Senhor. Falei tudo. Senhor. Amando o ex. A mulher acebeu a luz. A mulher varreu a casa. Quando ela aceita a luz e varia a casa. Ela disse que achei. Achei. A minha tráfona. Achei. Talentos escondidos. Achei. Valores escondidos. Tem muitos valores escondidos aqui dentro. Esse ano serão achatos encontrados. Porque o Espírito Santo manda dizer que está chegando uma nova época. Uma nova época. O Espírito Santo manda dizer que está chegando uma nova época. O Espírito Santo manda dizer que está chegando uma nova época. Cada um prega de um jeito. A terceira coisa perdida e última. Jesus fala que um pai tinha quantos filhos? Dois. O mais moço pediu a parte da sua herança. E a Bíblia fala assim. E o pai repartiu por eles. Está no plural. O mais moço recebeu. E o mais velho recebeu. Repartiu por eles a fazenda. Os dois ganharam a sua parte. Escutem. Mas o filho mais velho ficou em casa. E o filho mais moço. Olha pai. Eu quero a parte da minha herança. Eu não quero ficar mais aqui em casa. Aqui é muito chato. Eu não perco mais vocês. Eu vou embora. E foi embora. Sabe o que eu acho lindo? Nas emperlinhas da Bíblia. Você vai encontrar que depois que o filho foi embora. Sabe o que eu vou fazer? O pai mandou comprar uma roupa nova. Diz. Guarda essa roupa aí. Porque meu filho vai voltar. Comprou a amêndo. Ele vai voltar. Comprou a sandália. Ele vai voltar. Mandou ele guardar o viseiro. Ele vai voltar e vai dar uma churrascada. Deixa eu profetizar agora. Olha pra mim. Quem sabe a Bíblia já disse que o teu filho não tem mais saída. Que tua filha acabou. Escuta. Olha o que eu vou dizer. Guarda o Breveque dela. Ela vai voltar. Não venda o instrumento dele. Ele vai voltar. Você não vai morrer. Enquanto você não vê com os teus olhos. Toda a tua família. Adorando a Deus do seu lado. Exaltando a Deus do seu lado. Assim que diz o Senhor. Ele pode estar no fundo do poço. Eu profetizo. Deus vai buscar. Só quem quer levantar a mão e dar uma olhada. Olha aqui a essa dúvida. Deus vai trazer-nos. As tuas lágrimas não serão em vão. Deus vai tornar lágrimas em palavras. E vai trazer os seus filhos. Creia. Não dê ouvido ao diabo. Dizendo que o teu filho não tem mais. É mentira. Deus vai trazer-nos. Vai embora o filho. Viva comigo essa cena. A história diz que toda ao entardecer. Olha pra cá. O velho pai ia na estrada. Olhava e dizia. Ele vai voltar. Alguém dizia. Nunca mais volta. E o coração de pai dizia. Vai voltar. Pode dizer o que quiser pra você. Eu ouvi o que Deus está dizendo. Vai voltar. Me mandaram. Eu já pedi. Vai voltar. Vai voltar. Meu filho foi embora de uma perna. Longe. Longe do pai. Chegou lá e gastou o seu dinheiro. Deixar chorar. É um conto de lágrimas. Escutem. Gastou todo o seu dinheiro. E a Bíblia fala. Ele ouve uma grande vômen naquele país. E o moço estava sem nada. Vírgula. E ninguém lhe dava nada. A história diz que ele era judeu. Judeu não come porco. Não olha no porco. Não se aproxima do porco. Ainda bem que sobra pra nós. Hoje comemos. Bom, oi. Agora ele procura emprego. O único emprego que tinha. Cuidar de porcos. Isso pro judeu é. Algo humilhante. Ele está lá. Olha pra cá. Cuidando dos porcos. E de repente a Bíblia diz. Ele olhou para os porcos e disse assim. Eu não fico mais com vocês aqui. Eu porco sem entender nada. Eu só sinto e faço a ver. E o porco olhando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar. Isso aqui é lindo. Eu vou me levantar. Ele começa a ver os porcos. Você entender? Eu vou me levantar. E vou voltar pra casa do pai. E o porco... Vou me levantar. Sabe o que eu vou dizer com o pai? Pai, eu peguei contra o céu. Que quem sai da casa do pai. Pega contra o céu. Eu não sou digno. Sem chamar o teu filho, pai. Mas faz de mim como nos teus empregados. Nos teus jornalistas. Eu não fico mais aqui. Ele se levanta. E vai. Claro, olha pra cá. Obrigado. E o pai toda tarde olhava. Pra dar ser vinda. Davi, faz uma coisa. Filho, pode. Que me ajuda. Me cair na batalha, por favor. Vem lá. Já cuidarei pra lá. Isso aqui é lindo. Eu gosto disso aqui. O pai toda tarde olhava. Pra ver se ele vinha. Escuta isso aqui. A ovelha perdida. O pastor teve que buscar ela. Porque ovelha é um animal irracional. Se deixar uma ovelha aqui em Mirami. Escolta aí. Vai ficar por aí. Ela não tem raciocínio. A tráquima é uma moeda. Eu não deixei aqui na animada. Se deixar a moeda aqui e ninguém mexer, vai ficar aqui pra sempre. Vai pra cá. A mulher teve que procurar lá. Agora o filho pródigo, quem faz? Tem que buscar um filho pródigo. Não, senhor. Filho pródigo, ele é consciente. Ninguém tem que buscar filho pródigo. Filho pródigo tem que sentir saudade da casa do pai. Ele tem que ter uma atitude de vir sozinho. A igreja só espera ele voltar. Aí o pai toda tarde olhava. Chegou uma tarde gloriosa. O pai com a esperança do filho voltar e ele olha e diz, é ele. Alguém fala, não, aquilo é mendigo. Não é ele. Eu conheço até o andar do meu filho. Lá vem dele. Quando o pai olha e diz, é ele. Sabe mais vezes? O pai não esperou. Vou pra ter isso aqui. Olha ele. Ele não tem uma bronca. Seu jaguar. Seu malandro. Gascou tudo que tem. Agora você é mais. Eu não te quero mais. Pai não. Eu estou falando pai. Eu estou falando pai. Eu estou falando pai. Abraçou o filho. Olhe pra cá. Viva comigo essa cena. E o filho abriu a mão de pai. E o pai não disse nada. Pai, eu peguei contra o céu. E perdi-te. E o pai. Escuta pra cá. E o pai ouvindo. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faz de mim como os teus empregados. E o pai ouvindo não falava nada. O pai não disse nada. O pai só deu um grito. E o pai não disse. Serro. O que é patrão? Prazer a roupa nova. Não é velha. Não é usada. Não dê pra ninguém aquilo que você não quer mais. Você tem que dar pra ela missionária aquilo que você usaria ainda. Não dê nada rasgado. Joga fora. Dê aquilo que você gosta. Dê aquilo. E você tem paixão por aquilo. É assim que Deus recebe. Olhe pra cá. Traz a roupa nova. Coloca meu. Traz o meu. Como sinal de aliança na família. Depois devolve. Colocou no filho. Olha que coisa linda isso aqui. Filho que ele contou pra você. Você não é cego. Você é filho. Olha que coisa linda. Dê o grito de cheiro. Traz uma sandália nova. Que eu comprei pra ele. Tudo bom. Tudo bom. Viva. Não é velho. Novo. Não dê aquele pé. Quem não gosta desse pé. Eu vou dar na missão. O que você não gosta. Não dê. Dê o que você gosta. Deus não fala. Não é velho. Tá querido. Não gosta. Não gosta. Quer dizer. Dê o que você gosta. Aquela sandália que você gosta. É aquela que Deus quer. Aquele pé. Aquele relogião que você ama. É esse que Deus quer. Deus deu o que ele mais gostava. O seu único filho. Dê a sandália. A sandália. Eu comprei pra ele. A sandália não. A sandália. Vai. A sandália. O cego de esteja que eu coloco nele. Meu pai disse. Não. Quem vai colocar sou eu. Quem chorou fui eu por ele. Quem não dormia a noite fui eu. Põe o pé aqui filho. Emporra o pé do filho. Me descoloca. Pai comprou do teu tamanho. Que lindo que ficou. Deu um grito e sei. Mata o meu filho que eu mandei engordar. Vamos fazer uma churrascada. Porque esse meu filho estava morto. E reviveu. Estava perdido. E foi achato. Levanta tua mala e glorifica. Tanto que eu mandei. Tanto que eu mandei. Hoje aqui. Em Miramim. Nós temos aqui dentro. A ovelha perdida. Está aqui. Nós temos aqui dentro. A dracna perdida. Está aqui. E nós temos aqui dentro. E ouvir o pródigo. Eu quero que a igreja fique em pé. Mas não antes, por favor. Eu quero convidar você que está aqui. Que o Espírito Santo falou contigo esta noite. Eu não sei qual o motivo. E não me interessa. Eu só sei que Deus me trouxe lá de Martins para lá. Para dizer a você que Deus não abrigou de você. Você fez o que fez. Foi para onde foi. Ele te ama. Eu quero convidar você que está afastado da igreja. Por favor. Sai do teu lugar. Correndo. Porque hoje. Deus. Te chama. Mais. Uma. Vez. Cadê a primeira pessoa. Enquanto a igreja está orando. Deus vai sarar as tuas feridas. Igreja orando porque estamos em guerra. Igreja me ajude a ganhar almas. Orando. Será o maior congresso de almas. Ontem foi dez. Vai ser um congresso marcado com almas. Que é o mais importante. O céu não faz festa quando alguém é batizado no Espírito Santo. Não faz festa. O céu não faz festa quando um paralítico anda. Não tem festa no céu. Só tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Aqui tem um casal. Cadê a terceira pessoa? Me ajude orando, irmão. Pensa numa terra que está aqui. Uma terra abstrata. Invisível. Está voltando, querido. Jesus te ama. Você não é nem ovelha. E você não é nem filho. Você é dráquia. Está lento. E Deus vai te usar. E a glória das duas casas será maior do que a da primeira. Deixa eu esperar. É assim mesmo. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Oh, casal! Jesus chama vocês hoje. Pela última vez. Está chegando mais de um pouco. Cadê a quarta pessoa? Deixa eu ir. Igreja, vai orando. Estamos no congresso de missões. Congresso para missão. Não tem algo. Eu não sei para você. Deixa eu ir. Fique chorando. Oh, aleluia! Cadê a sexta pessoa? Vem. Estou esperando você. Pega na mão da sua esposa e diz, vamos, porque Deus está nos dando a última oportunidade. Cadê você? Pastor, tem uma Bruna Carvalho aqui, pastor. Nós estamos fazendo ao vivo aqui. Está voltando para a gente o banca. Quero ver se você, Bruno. Você também é um talento. Deus te ama. Ninguém vai impedir Deus de operar na tua vida. A igreja quer mandar uma saudação para ela. Quando a internet é usada para o bem, é isso aí. Internet tem destruído muitos lares, muitos casais. Cadê você? Estou aguardando mais um casal que está aí. Se mexa! Irmão, se você conhece alguém que está do seu lado aí, não precisa forçar. Você vai falar assim, eu não quero. Não convide mais. Segue na mão e fale assim, se você não quer voltar, eu te ajudo. E traz aqui à frente. E tem gente algemada aí, irmão. Está correntada, correntes invisíveis, algemas invisíveis. Traga alguém que está do seu lado e diga, vamos, eu vou te ajudar. Vem chorando, querida. Você pode ser renovada do Espírito agora. Porque a unção do Espírito Santo paira nessa casa. Estou esperando a sétima pessoa. Vem, senhora. Vem, senhora. Está chegando a sétima, está chegando a oitava pessoa. Igreja, vai dando glória. Estamos chegando a almas. Cadê a nona pessoa? A nona já foi a moça, a décima. A décima pessoa. Cadê você? Você não pode ir para casa assim. Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Estou aguardando um casal. Que está aqui na igreja. Que precisa voltar à casa do pai rápido. Que precisa voltar à casa do pai com urgência. Pelo amor de Deus. O diabo vai perder vocês hoje. A igreja vai dando glória. Me ajude. Estão tirando almas. Cadê o casal? Cadê a décima pessoa? Venha. Estou esperando você. Eu não vou demorar muito, que as horas já passaram. Mas você é muito importante para Deus. Se mexa. Se Deus me mostrar, eu vou buscar no banco. Eu só vou quando Deus mostra. Sai do teu lugar. E venha. Está chegando a décima pessoa. Cadê a décima primeira? Vem correndo. Sai correndo. Pelo amor de Deus. Escapa nesta noite. Está chegando a décima primeira. A igreja vai orando. Aleluia. Cadê a décima primeira? Estou esperando você. Eu não tenho pressa quando estou ganhando almas. Aleluia. Amor de Deus. Eu vou te dar um minuto. Será o minuto mais importante da tua vida. saia do teu lugar e venha. Igreja. Vai pela mão. Não fique preocupado. O dono da obra é um Senhor. Amém. É Ele que faz. Estou esperando um casal muito precioso para Jesus. Está chegando a décima primeira. A igreja vai orando. Me ajude. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alegam porque estamos ganhando almas. Tem festa no céu. Vamos fazer festa aqui também. Amém. Cadê a décima segunda pessoa? Tenha coragem. Por favor, vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo porque hoje é noite de salvação. Vem correndo porque Jesus te ama. Vem correndo porque Deus tem um projeto na vida de vocês. O diabo perdeu vocês hoje. O diabo perdeu vocês. A igreja vai orando melhor. Eu quero um casal. Abraça eles aqui com eles. O casal, o casal. Abraça eles, por favor. O diabo perdeu eles, mano. Não crê que o diabo perdeu eles. Eu pergunto pela última vez. Cadê a décima terceira pessoa? Escuta o que o profeta está dizendo. Você não pode voltar para casa assim. Todo o tempo Deus tem cuidado de ti. Escuta. Você já era para estar enterrado. Mas a oração de alguém da tua família te livrou da morte. E Deus te trouxe aqui para ouvir esta mensagem. Hoje é a noite de você começar tudo outra vez. Última vez eu convido e vou orar. Deixa ela vir. Está vindo a décima terceira. Cadê a décima quarta? Eu deixo até de jantar para ganhar almas. Não estou preocupado. A décima quarta. Cadê um jovem para abraçar ele? Mas esse jovem é um talento, pastor. Esse jovem é um talento. Grátis, mas perdido. Não sei se você está entendendo o que Deus falou. Não sei se você está entendendo o que Deus falou. Cadê a décima oitava pessoa para Jesus? Vem correr. Canta, canta. Cadê a décima oitava pessoa? Venha. Venha coraíma. O convite a luz do seu lado. Não deixe a montar para casa assim. Você que não é crente quer aceitar Jesus nesse momento. Jesus te ama. Ele perdoa todo o teu passado. Sai do teu lugar e venha, por favor. Cadê a décima oitava pessoa? Estou aguardando. Ele compreende o seu caminhão. Nunca havia morto e venha assim. Ele não desiste. Ele se importa por você. Ele se importa por você. Ele compreende o seu caminhão. Nunca havia uma mão tão grande a ti. Cadê você? Vem correndo, mora. Eu não quero orar enquanto você não chegar. Você não pode perder essa oportunidade única, singular, exclusiva. Canta mais de uma vez. Canta mais de uma vez. Canta mais de uma vez. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Canta mais de uma vez. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Canta mais de uma vez. Canta mais de uma vez. Canta mais de uma vez. Corre. 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 Ele não desiste e você me monta com você. Corre. 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 Não importa o que você vê Só falta você Eu quero lá Não diga que pega banho jogado E não sei lá Eu sei que Deus está maluco E a minha 10ª Oitava pessoa Não importa o que você vê É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Só falta você Estou esperando você Ele confiou o seu caminhar O caminho acordou O caminho acordou O caminho acordou Ele não existe O caminho acordou O caminho acordou O caminho acordou Ele não existe Ele não existe Ele não existe Ele não existe Estou esperando só você Quando você chega Eu paro Ele não existe 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 Não endureça o coração Não endureça o coração Ele confia no seu caminhar O caminho acordou O caminho acordou O caminho acordou O caminho acordou Ele não existe O caminho acordou O caminho acordou Deus falou comigo Eu falei com Deus Nesta tarde Deus Onde foi 10 almas Hoje eu quero 20 Deus falou Eu vou te dar 20 Não vai ser fácil Mas eu vou te dar Deus Meu compromisso É pregar tua palavra E o Deus Salva nós Duas almas mais Para interar O que Deus falou comigo Lá no quarto do hotel E é você Eu convido pela última vez Sai do seu lugar e venha Eu quero orar Para vocês Chegou ali as duas Levanta a mão Por favor Levanta a mão E dá glória Tem festa no céu Levanta a mão Vamos fazer uma festa aqui Levanta a mão Não quero ver ninguém Com a boca fechada Vai dando glória 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 São 20 almas, irmãos Levante as mãos para cá Vamos orar Eterno da minha alma Lá que estamos vivendo Esse dia tão lindo Em que tu marcásse, Senhor Vai estarmos aqui E nós te glorificamos O eterno da minha alma Por essas 20 pessoas Que nesta noite Reconheceram os teus pecados E sabem que tu és o único Deus Que pode perdoá-los, Senhor E nós estamos com nossas mãos Levantadas neste momento Repetido Que o Senhor venha apagar o pecado Que o Senhor venha apagar as transgressões Que o Senhor venha limpar o coração A alma, a mente E dar incertezas, Senhor De uma vida eterna De uma vida contigo Essas vidas estão se aceitando Como o único salvador E eu quero que o Senhor Receba a eles Como um filho da paz, Senhor Escreve os seus nomes Livros da vida E dar incerteza de salvação Arranca, Senhor, todo o mal Tudo aquilo que abusava Tudo aquilo, Senhor Que o afastava de ti A sua vida Arranca esta noite E dá vitória, Pai E dê a nossa oração Em nome do Senhor, Jesus Amém Amém Dê um abraço nesses Que aqui estão na frente Façam isso Amém, eu vou ligar Nós já vamos encerrar